Nós temos 40 milhões de evangélicos no Brasil, por exemplo, né? Mas, olha, você passa o peneira mesmo, é uma minoria. É minoria, talvez 5%... Que é fiel realmente. Que é fiel, porque a maioria vai na igreja por interesse. Não vai por amor. Vai por interesse em querer ganhar alguma coisa, levar alguma vantagem, vai pra pedir, não vai pra se doar. Não tô falando de dar dinheiro, mas falando assim, de realmente se entregar ali, sabe? Fazer uma adoração legítima. Colocar a vida em prol dos outros. Exato, exato. Ajudar as pessoas a fazer o bem. As pessoas são muito egoístas, né? Então, isso daí foi uma coisa plantada. Satanismo fez isso. Eu fiz parte desse grupo, inclusive. Década de 80 e década de 90. Se infiltravam nas igrejas e espalhavam o que a Bíblia hoje coloca como doutrina de demônio. E doutrinas humanas. Então, uma vez que você entrava nas igrejas, você começava a estimular a vaidade das pessoas, né? De um líder, de um pastor. Como você é bom, você é o cara, você tem o dom, você tem um são. Você tem um são do profeta Elias, né? Você é um Moisés, você é um Davi, né? Então, e começaram a espalhar essa questão de dinheiro também. As pessoas mais que conseguiram cargos na igreja, satanistas, né? Começaram a espalhar essa história de, ó, precisamos ganhar dinheiro. Faz o voto. É o espelho duplo. Faz o povo fazer o voto de mil reais, né? Quer dizer, você tem que dar mil reais pra Deus. Não importa se você ganha um salário mínimo, se você é aposentado, você tem que dar mil reais. E tem o grupo do Puxa Fila, né? Que, vamos supor, o pastor pediu mil reais pro povo lá, pra galera, né? Que é um voto, porque aí vai ter a benção, a prosperidade e o escambau. Aí, é combinado isso, combinado nos bastidores. Tem uma meia dúzia de pessoas que vão na frente, que se levantam, põe envelope vazio no gasofilácio. Não tem nada. É o puxador de fila, pra trazer o quê? O efeito manada, né? Aí vai todo mundo atrás. Ó, tem gente que tá doando, vou doar também. É, vai no efeito manada. As pessoas acreditam mesmo nisso. Acredita, vai no efeito manada. Mas isso é algo do satanismo ou é algo só dos caras filhas da puta querendo ganhar mais dinheiro? Pois é, foi algo plantado pelo satanismo. Mas, para isso vingar, tem que ter um coração disposto pra aceitar aquilo. Quer dizer, eu te proponho uma coisa, né? Um negócio sujo, por exemplo. Vamos assaltar um banco, né? Vamos fazer uma casa, fazer tipo a casa de papel aí. Vamos fazer um assalto daqueles, né? Você pode aceitar ou pode recusar. Então, depende muito do seu coração. Então, foi apresentado diante desses líderes, né? Essas algumas coisas, né? Os satanistas apresentaram alguns modelos pra eles. Eles aceitaram. A maioria aceitou. Tanto é que depois formou-se no Brasil uma coalizão apostólica brasileira. Já ouviu falar disso? Não. Pois é. Tem apóstolos hoje agora, né? Na igreja, né? Só que apóstolo, biblicamente falando, não existe. Não existe apóstolo para os dias de hoje. Os apóstolos foram só pra época de Jesus. Né? Só pra aquele momento histórico. O que define um apóstolo? Nem sei. Ah, ele é tipo um cara muito conectado com Deus, assim. Mais do que a maioria. É a minha concepção de que ele não entende nada sobre isso. É. Sim, ele tem essa conexão. Mas é essa a ideia que quer a gente passar. É isso mesmo. Que ele é mais conectado com Deus, mais do que a maioria. Que ele tem uma autoridade superior. Ou que ele é mais espiritual, né? Ou que ele tem uma sabedoria superior. Essa é a ideia. Ele é único. Isso. Dentro da fé. Exato. É o conceito que colocam hoje. Errado, contaminado, pra enganar o povo. E qual é a definição bíblica de apóstolo, né? No livro de Atos, no capítulo primeiro, Pedro, que foi um dos primeiros líderes da igreja. Jesus comissionou a Pedro, né? Como sendo os primeiros líderes da igreja. Eles estão vendo, conversando entre eles ali, como vão substituir Judas. Porque eles eram doze. Poxa, como é que a gente vai substituir Judas? Aí eles chegam num tal de Matias, né? E esse Matias acaba não rolando. Não deu certo. Eles já tiraram sortes ali, né? Não foi uma coisa de orar, de tentar ouvir a voz do Espírito e tal. E esse Matias não rolou. Mas Pedro, ele dá uma dica. Olha, pra ser apóstolo, é necessário que você seja testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Então, entre a ressurreição de Cristo, quando ele ressuscitou, e a ascensão, quando ele subiu aos céus, a Bíblia diz que passou um período de 40 dias, nesses 40 dias, cerca de 500 pessoas viram ele, viram Jesus. Então, nesse período, quem viu isso, quem viu a ressurreição, ele tem a chancela de apóstolo, né? Porque ele foi testemunha ocular. Paulo é o último a ver Jesus, por isso que ele é apóstolo também. Lucas, que andava com Paulo, né? Lucas era um historiador e um médico, né? Ele escreveu o Evangelho de Lucas e também escreveu o Livro de Atos. Lucas, ele andava com Paulo, mas ele não se intitula apóstolo. Em momento algum, ele não fala, eu sou apóstolo. Eu sou Lucas, né? Marcos, o Evangelho de Marcos, que é um evangelista, são quatro evangelhos. Jesus escolheu 12, né? Só que desses 12, nem todos escreveram evangelhos. Marcos não está entre os 12. Jesus não escolheu Marcos. Então, Marcos, ele não se intitula apóstolo. Ele não fala, eu, Marcos, apóstolo. Ele não fala isso. Ele não é apóstolo. Porque ele não viu Jesus. Ele não foi testemunha ocular. Então, essa é a primeira premissa. Então, os apóstolos de hoje não foram testemunhas oculares de Jesus, da ressurreição de Jesus. Não foram chamados pelo próprio Jesus. Então, quando formaram essa coalizão, me chamaram para fazer parte. Olha, vem fazer parte também, né? E qual era a ideia? Olha, a gente vai criar um grupo, porque está tendo muito pastor por aí. Então, nós vamos criar um grupo mais eclético, mais superior. Então, as pessoas, nós vamos vender imagem para o público, para o povo, de que quem estiver debaixo de uma cobertura apostólica, e esse negócio de cobertura é outra palhaçada, cobertura apostólica, está mais protegido. Quer dizer, o demônio não pode pegar. O demônio não pode atacar, porque aquele apóstolo está orando por você, mediante um pagamento. Ah, entendi. Tinha igrejas que tinham cobertura apostólica, que pagavam carnê para o apóstolo. Todo mês pagavam um valor. A igreja pagava, às vezes, 10 mil para o pastor todo mês, para manter a cobertura apostólica. Essa igreja tinha a cobertura apostólica do apóstolo fulano de tal. Aí remetia um certo prestígio. Então, essa coalizão apostólica no Brasil, quando me convidaram, eu falei, não, gente, mas isso aqui está errado. E eles falaram para mim, nós sabemos que está errado, mas o povo não sabe. O povo não sabe. E assim, a gente precisa ter uma autoridade maior aqui no Brasil. Isso depois que já estava convertido. Convertido, convertido já... Isso já estava... Nesse momento, eu já estou inserido no sistema evangélico. Eu já estou dando palestra, já estou escrevendo livro, já estou nessa dinâmica. Então, não existe esse lance de apóstolo. Eu consigo imaginar alguns nomes que estariam nesse grupo aí. Consigo imaginar. Chuta aí um, então. Não é Edir Macedo. O Edir Macedo, ele não se titula apóstolo. Você viu? Ele disse que ele é o bispo. Verdade, ele é bispo. Ele é bispo. Te intitula apóstolo. Tem o apóstolo, aquele do chapéu. É, aí que ele saiu. Veja só, o Valdomiro, que é o apóstolo Valdomiro, ele era da igreja do Macedo. Então, o que ele quis dizer com isso? O Macedo diz, eu sou bispo. Então, ele fala, não, agora eu sou apóstolo. Ele era da mesma igreja. Saiu, sou apóstolo. O R. R. Soares não disse que ele é apóstolo. Ele é missionário. Ser missionário. Mas aí, tem alguns que querem se destacar mais. Todo mundo pode virar apóstolo? Apóstolo, como que é a regra de quem vira apóstolo hoje em dia? Hoje em dia, a regra é você fazer parte de uma máfia góspel. É isso, né? Então, a máfia góspel te convida para fazer parte daquilo, né? Virou, entre aspas, uma seita. Na boa, né? Foi uma seita. Você vem para cá e aqui nós vamos te orientar como ganhar dinheiro do povo. O negócio é saquear dinheiro. Porque se a igreja pensasse realmente no povo, para para pensar quanto que o Edir Macedo gastou de milhões de dólares para construir o Templo de Salomão. Sabe? Uma obra faraônica. Tem lá a Catedral da Fé no Rio, gigantesco também. Pois é. Mas nada se compara ao Templo de Salomão. Eu nunca vi o Templo de Salomão. Eu passei em frente. Eu pensei que a do Rio fosse maior. Olha, eu acho que... Eu não conheço a do Rio, sinceramente. É que é muito grande. Mas o Templo de Salomão... Põe aí o Templo de Salomão para a gente, Inzão. É, ele é gigantesco, gigantesco, né? E tem uma estrutura, assim, ele trouxe árvores de Jerusalém. Ele trouxe pedras de Jerusalém. Caralho. Ele é alto, caralho. É, e por dentro, não sei se vai ter alguma foto por dentro. Bom, é bonito o negócio. Cabe 5 mil pessoas sentadas, né? Caralho. Então ele é monstruoso, é gigante esse tempo. Parece até uma construção italiana, essa porra. É. Aí o que acontece? Aqui, isso aqui deve ser. Você parar... É, olha aí, gigantesco. Porra, eu acho que o do Rio é maior. Bota o do Rio aí, Catedral da Fé. Eu acho. Então agora imagina, o que foi investido aqui... Puta que pariu. Olha, a da Catedral da Fé, acho que é a maior. Eu acho que é a maior também. Não sei não, hein? Mas é bem mais feio também. Acho que empatou aí. É porque a arquitetura não chama tanto a atenção, mas é grande. Isso aqui por dentro, cara, parece o Maracanã. É muito grande. Tem patamares, assim, de cadeiras. Muito grande. Agora imagina, né? Se esse investimento fosse feito, por exemplo, vamos melhorar a condição do povo? Vamos investir no hospital? Vamos construir um hospital? Padrão Einstein, cara. Com dinheiro investido aqui, padrão Einstein, padrão sírio-libanês. Então essa aí... De graça pra todo mundo. De graça, né? Quando a igreja católica começou a colonizar o Brasil, os índios e tudo mais, começaram a abrir hospitais. Tem hospital hoje, hospital São Camilo, né? São não sei o quê, né? Então eles começaram a abrir hospitais. Então fizeram uma atividade positiva, né? E a igreja evangélica teria essa oportunidade também, porque entra muito dinheiro, então quer dizer, virou templo é dinheiro, né? Não é mais a questão do... Podemos pegar esse dinheiro aqui, vamos fazer um hospital. Vamos abençoar o povo, né? Vamos dar assistência médica pra quem não pode pagar. Vamos fazer um preço menor. Vamos fazer um convênio da igreja aqui, pros membros da igreja. Mas não tem isso. O negócio é só pegar dinheiro. E não querem saber se você tem, se você não tem. Se você tá devendo, se você é aposentado. E não tem isso.